Amor da minha vida Paixão cruel desenfreada Te trago mil roças roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos meus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou me expirar Se você não me notar E posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca Mais exagerado Jogado aos meus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado Jogado aos meus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado aos meus pés Com mil roças roubadas Exagerado Adoro um amor inventado É pra me sentir Exagerado Jogado aos meus pés Com mil roças 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 Exagerado Jogado aos meus pés Com mil roças